... A gente é muito carinho, de muita alegria que a gente, mais uma vez, é chamado a compartilhar com aqueles que nós nos encontramos todos os dias e que a gente se sente muito tranquilo em falar é mais uma vez que a gente vem a colocar que a espiritualidade não perde tempo que a assistência espiritual é tão intensa que eu caracterizo como escandalosa numa reunião recente de mesa redonda nos é feita uma pergunta e eu coloco aqui sobre a adoção e eu coloco que mereceria uma palestra desço e falo com a dona Nena ah, então vamos programar alguém? eu falei, olha, é interessante escolher alguém com capacidade para tanto bom, surpreendentemente sou eu chamado aí eu olho para mim mesmo e vejo a primeira página do nosso lar está certo que eu posso até botar em dúvida mas todos se lembram que está escrito na primeira página do nosso lar a bíblia extremamente conhecida quando o trabalhador está preparado o trabalho aparece bem, eu não posso dizer nada contra vou me preparar tomar conhecimento e vou te atirar aí abre-se o livro Palavras de Vida Eterna nessa lição número 60 bênção divina e coloca-se que a terra não é local onde nós somos colocados como um vale de lágrimas como era conhecido na oração da igreja católica um local de penitências e males como particularmente muitos de nós em momentos mais ou menos pesarosos enxerga mas é colocado como uma escola regenerativa e de fato se nós passamos a observar a doutrina espírita que nos transforma a maneira de ver a nossa existência na terra e a nossa vida nós encontramos nessa doutrina espírita a capacidade de enxergar além da limitação a doutrina espírita essa revelação divina ela traz para nós um conhecimento e esse conhecimento tem a possibilidade de modificar a nossa vida porque a doutrina espírita como qualquer outra religião ela visa objetiva melhorar o homem e no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim que toda religião que não cumprir esse papel que não melhorar o homem não é capacitada a receber esse nome como palavra semelhante exata a doutrina espírita então ela vem com o objetivo de melhorar o homem entendendo como melhorar aprimorar desenvolver capacitar o homem ela vem com o objetivo do esclarecimento porque nós sabemos também através do conhecimento da doutrina espírita que o homem que o homem só se desenvolve só se aprimora só se melhora através de dois passos o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral o desenvolvimento intelectual que a doutrina espírita nos traz não é um conhecimento ilustrativo não é um conhecimento orgulhoso que basta por si só nós sabemos de muitas religiões em que as pessoas tem que decorar trechos saber salteadamente onde se encontra esse ou aquele versículo não vamos brincar por isso não é alguma coisa onde o desenvolvimento intelectivo a memória é alguma coisa muito interessante mas se o conhecimento intelectivo o desenvolvimento intelectivo para por aí ele perde a sua função ele paralisa o homem no seu orgulho no nada a fazer e na imposição dele sobre aqueles que não conseguem as suas capacidades tais esclarece nos espíritos no livro dos espíritos que então o homem tem que alcançar uma outra parte do desenvolvimento que é o desenvolvimento moral e que o desenvolvimento intelectivo antecede ao desenvolvimento moral o desenvolvimento moral só ocorre no relacionamento com as pessoas porque moral significa atitude ação benéfica e correta o conhecimento é a ética a realização o fazer é chamado atitude moral então nós vemos que o conhecimento ele esclarece ele é importante porque dizem-nos os companheiros espirituais que aquele indivíduo que não sabe ele não sabe ver ele não sabe enxergar a realidade e nós temos então dentro do conhecimento espírita condições de esclarecimento mas nós recebemos a obrigação de agir segundo aqueles conhecimentos que nós adquirimos e mais ainda passar a agir em benefício nosso e daqueles que nos rodeiam puxa João o que você quer dizer com tudo isso eu quero dizer que a doutrina espírita não é mais uma religião como nos ensina Emmanuel no livro Seara dos Médiuns na lição número 20 que ele diz assim olha só a doutrina espírita não é mais uma religião para ser praticada dentro de templos ela é uma universidade para a vida pois ela nos oferece ferramentas onde nós podemos utilizá-las em qualquer ocorrência do nosso estágio de desenvolvimento para a eternidade então Emmanuel falou do estágio de desenvolvimento porque nesse momento nós já nos encontramos capacitados a entender muito mais Jesus falou da seguinte maneira olha quando vocês estivessem capacitados lá quando eles estevem conosco aqui na terra eu vou mandar o consolador prometido que vai ficar com vocês e vai falar para vocês coisas que vocês não podem entender nesse momento então a doutrina espírita traz conhecimentos para que nós tomemos atitudes e possamos nos desenvolver melhorar evoluir mas esse desenvolvimento melhorar evolução não acontece de um minuto para o outro veja só vamos nos perguntar aonde nós nos encontramos ó João não faz uma pergunta tão básica nós nos encontramos na terra quando surgiu a terra segundo os cientistas que atuam nessa área a terra surgiu pelos cálculos realizados há 4,5 bilhões de anos o homem surgiu na terra nas melhores das expectativas o homo sapiens há 150 250 mil anos os mais conservadores falam em 150 mil anos ou seja quando o homem surgiu na terra como homem de pensamento contínuo ainda muito limitado a terra já existia há muito há muito e há muito agora vamos utilizar conhecimento espírita quem estava gerenciando a construção da terra há 4,5 bilhões de anos atrás Jesus o gerente conduziu a formação da terra ele preparou a terra organizou a terra como a gente diz a terra não é boa a terra é bela porque Jesus diz eu não sou bom bom é somente o meu par que está no céu ele colocou beleza na terra preparou com todos os detalhes para que nós estivéssemos aqui pacienciosamente nos colocou aqui na terra e ofereceu e oferece todas as possibilidades para que nós estejamos aqui nesse momento realizando o nosso curso paciencioso de evolução então você falou onde nós estamos mas quem somos nós que você falou que Jesus nos colocou só existem três coisas no universo segundo nos esclarece o livro dos espíritos nas suas primeiras perguntas Deus os espíritos e a matéria e quem criou tudo foi Deus então nós fazemos parte do segundo grupo nós somos espíritos criados por Deus e uma vez criados nós somos eternos isso nós nos diferenciamos de Deus e nós como espíritos eternos nessa condição evolutiva buscando a perfeição nos encontramos aqui na terra e como colocou Emmanuel na lição número 60 a terra é um local regenerador então nós somos espíritos eternos criados por Deus que nos encontramos aqui na terra conduzidos gerenciados por um irmão mais velho nosso chamado Jesus que se encontra como espírito elevado na condição de co-criador participando da criação divina no seu ponto maior aqui conosco há no mínimo quatro e meio bilhões de anos e como é que se conduz esse processo todo paciencioso que ocorre no universo e o próprio Jesus diz meu pai trabalha até hoje por que eu não vou trabalhar vem os cientistas dentre eles Einstein que diz assim que o universo continua em expansão em outros termos corroborando o que Jesus falou que meu pai trabalha até hoje ou seja a criação divina não parou e todo mundo todo o universo ele se pauta de uma maneira controlada equilibrada baseada em algumas leis chamadas leis físicas que não se modificam que não se corrompem pois a terra gira dessa mesma maneira no mesmo local há quatro e meio bilhões de anos o sol nos ilumina nessa condição ainda que dizem que ele vai pagar vai demorar vai demorar muito como é que isso acontece? acontece baseada em leis chamadas leis divinas ou imutáveis as leis divinas e imutáveis terceiro capítulo o livro terceiro desculpe do livro dos espíritos onde nós temos as leis morais e eles nos esclarecem existem as leis materiais que são leis divinas e imutáveis e existem as leis morais para que o homem se desenvolva ele precisa crescer melhorar-se intelectivamente mas só o intelecto não basta ele precisa também evoluir moralmente para que ele alcance um padrão de elevação interessante e queira ou não nós estamos realizando esse tipo de coisa baseado numa lei moral muito importante chamada lei do progresso e só alcançamos o desenvolvimento moral baseado na lei de sociedade porque só no relacionamento com as pessoas é que nós conseguimos desenvolver aprimorar melhorar as nossas atitudes pessoais é no convivência na convivência com as pessoas que eu aprendo constantemente e não existe aquele que é incapaz dentre nós porque nós já atingimos um determinado padrão em que o homem da terra atendendo aos chamamentos divinos e conduzido pelo divino construtor gradualmente vem ganhando condições e neste momento ele já sabe muito e pode colaborar nas nossas reuniões aqui no centro de atu muitas vezes os colegas presentes nos transmitem recados que são fantásticos que completam as nossas necessidades no dia a dia mas Jesus através de suas leis imutáveis disse assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertar mas não só conhecereis a verdade ele tem uma outra lei que diz assim a cada um segundo as suas obras a asseleadura é facultativa a colheita é obrigatória são leis divinas que nós não podemos duvidar e isso faz com que o homem que aqui se encontra ganhando a possibilidade do conhecimento da doutrina espírita possa tomar desses conhecimentos e modificar as suas atitudes em relação a ele em relação as pessoas que te rodeiam bem então nós já sabemos que nós somos espíritos eternos e que nós estamos aqui na terra com um projeto educativo o que que é educar? educar Kardec pergunta a equipe do espírito de verdade e a equipe responde educar é formar hábitos e Kardec muito sagaz pergunta o que é educar para o bem? formar bons hábitos então nós todos somos indivíduos cheios de hábitos para sermos trabalhados dentro desses hábitos e modificar nós favorecendo um desenvolvimento intelectivo e moral na forma de aprendizado mas mais ainda aquele que tem o aprendizado e não realiza uma ação benéfica para ele e para as pessoas que o rodeiam não serve de nada ele cai na inércia qual a realização que ele tem nenhuma então nós temos a condição também de conhecimento nesse momento de saber que eu sou conduzido a realizar alguma coisa porque eu serei julgado pelo aquilo que eu fizer de benefício para mim e para as pessoas que me rodeiam eu não vim à terra então para ser como muitas pessoas eu quero ser feliz eu vim à terra para aprender e isso vai me trazer felicidade bem então nós somos espíritos que existem há muito e de repente nós estamos aqui na terra numa grande comunidade terrena que nós vamos chamar isso de família terrena e mostra esse conhecimento espírita de que essa família terrena é composto por individualidades que reencarnam constantemente e só pela reencarnação constante é que ele vai alcançar a possibilidade de se burilar cada vez mais se melhorar cada vez mais até que ele alcance uma condição de elevação da chamada esfera crística e vai trabalhar na construção dos mundos como Jesus fez conosco mas até lá nós vivemos naquele contexto chamado família bem e o que é uma família? é um grupamento onde existe alguém que comanda alguém que participa e esse esse comando e essa participação consegue a possibilidade de reproduzir indivíduos que se assemelham ou seja em termos biológicos nós vamos encontrar famílias de plantas famílias de animais e famílias de humanos e cada indivíduo que nasce de uma família humana é um indivíduo que segundo as estatísticas um habitante a mais na terra segundo os conhecimentos teológicos da igreja católica ou de outras igrejas reformadas é mais uma alma que Deus crie mas segundo o conhecimento da doutrina espírita é nada mais nada menos do que um irmão nosso um companheiro nosso da grande família humana que mais uma vez reencarna ao nosso lado com o objetivo de aprendizado e esse aprendizado envolve conhecimento e trabalho lembra o trabalho sem o trabalho nós caímos na inércia na emissão e não produzimos nada então o indivíduo que reencarna ao nosso lado é um espírito tão velho quanto eu tão antigo quanto eu e que obrigatoriamente traz um conhecimento que pode ser muito maior e melhor que o meu mas nós sabemos que a grande massa da população de espíritos da terra que somam por volta de 26 bilhões de espíritos chamados espíritos conscientes com pensamento linear vem até nós numa condição muito semelhante a nós mesmos com limitações limitações intelectivas limitações comportamentais e essas limitações comportamentais envolvem as limitações do comportamento afetivo inclusive então quando alguém aporta na minha família é o espírito eterno tão velho quanto eu tão cheio de necessidades qualidades e defeitos que se assemelham a mim que não são os melhores há um livro chamado família editor espírito união no primeira comunicação de Emmanuel ele diz assim aqueles espíritos que se encarnam na nossa família eles não são espíritos de elevada hierarquia que não necessitam de encarnação constante aqui na terra e que vem eventualmente em missão mas são espíritos tão endividados e necessitados quanto nós mesmos então já deu para entender que quando a gente recebe um filho dentro da nossa casa a gente não vai esperar que venha rotineiramente um espírito de elevada hierarquia iluminado a fazer maravilhas a todos os instantes mas nós temos que estar consciente de que nós vamos receber um espírito necessitado de condução de trabalho e que vai nos dar trabalho e que nem sempre dentro das suas possibilidades vai nos trazer as alegrias que nós imaginamos e aí nós vamos ao evangelho segundo o espiritismo no capítulo 14 item 8 onde se fala sobre o parentesco espiritual e o parentesco material e os companheiros nos dizem o seguinte da equipe do espírito de verdade olha existe a família espiritual e existe a família material e André Luiz no livro entre a terra e o céu ele diz assim olha só a família terrena é um fragmento da família espiritual porque a família humana é uma pequena parcela encarnada e uma grande parcela desencarnada e como é que a gente chega aqui na terra nós chegamos aqui através de um planejamento do planejamento paciencioso porque nós temos um gerenciamento para esse tipo de situação que é nosso estado aqui na terra quando nós vamos para uma escola seja qual ela for por mais humilde que seja existe um livro uma cartilha um segmento para ser desenvolvido toda vez que a gente vai para uma escola superior nós temos regras condutas e gente planejando puxa vida nós vamos aqui para a escola terrena onde tem o espírito mais elevado comandando todo esse processo e nós achamos que nós encarnamos aleatoriamente e vem por acaso não é nada disso olha como a doutrina espírita vai mudando mas diz assim que o homem herda dos pais nessa comunicação do evangelho segundo o espiritismo o corpo materno mas não herda dos pais o espírito porque o espírito como nós já dissemos ele vem de muito o espírito é um dos nossos irmãos voltando para nós aí nós vamos no livro dos espíritos e no livro dos espíritos a questão 207 a 210 tem uma situação muito interessante nesse sentido diz assim o espírito reencarnante ou melhor o pai os pais podem herdar para os filhos reencarnantes as suas qualidades morais eles falam de maneira nenhuma isso é impossível e na questão 210 tem uma uma pergunta que é muito séria mas até dá para a gente fazer uma chacotazinha diz assim olha só mas se eu pedir a Deus se eu rezar muito antes de engravidar e durante a gravidez para que o espírito que vem ali seja um espírito de elevada hierarquia de elevada moralidade os espíritos respondem ele pode se sensibilizar nas condições que ele tem e se esforçar para melhorar mas não dá para encarnar um anjo só pelos seus pedidos todos aqueles que nos rodeiam que nos ocorrem dentro da nossa casa da nossa chamada família menor são espíritos tão necessitados quanto nós repetimos e vem segundo as nossas necessidades individuais quando nós engravidamos dentro da nossa casa e temos um filho chamado filho de sangue ou filho biológico nós desejamos uma série de coisas e pensamos uma série de situações para aquele ser mas nós temos certeza do que vem não ele pode se assemelhar conosco nos nossos traços e características biológicas mas cada um é um e se de repente esse indivíduo que veio a nossa casa toma determinadas atitudes que não nos agradam que não era da nossa esperança ou dos nossos sonhos nós olhamos para ele e fala fala-se como diz a brincadeira da televisão onde será que eu errei veja bem os nossos filhos não são nossos filhos nós estamos pais dos nossos irmãos porque eles são filhos de Deus nós não criamos o espírito e o espírito reencarna com as suas próprias características a nossa condição de estar pais colaborando com um dos nossos irmãos nós nos preparamos através da doação constante da nossa atenção e doação sem esperar qualquer retorno porque não nos compete o que o outro vai fazer ao poeta árabe que ele diz assim nossos filhos não são nossos filhos nossos filhos são como flechas que atiramos e eles vão tomar o rumo deles por isso que nós dissemos que conhecer transforma o pensamento do homem e olha para aquele indivíduo que se encontra na nossa casa como uma individualidade a ser enriquecida e ser livre liberta tem um senhor que nós conhecemos que ele diz assim a única relação que só dá certo com a separação é de pais e filhos guardemos esse dado então os nossos filhos vêm com um planejamento da espiritualidade e nesse planejamento da espiritualidade eles vêm de uma família espiritual que chega até nós na qual eles herdam ou nós herdamos quando aqui reencarnamos aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos mais uma vez André Luiz no Entre a Terra e o Céu diz assim que nós somos herdeiros de nós mesmos então a herança de sangue a herança biológica a filiação biológica é uma pura ilusão e mais ainda no livro Missionários da Luz mostra-nos André em outras ocorrências e outras citações mas ali é muito claro onde tem reencarnação do Seixismundo ele mostra que os espíritos construtores os planejadores lá no plano espiritual ao nos trazerem aqui na Terra para uma determinada família eles manipulam inclusive a herança biológica fazendo manipulação biológica ou manipulação gênica genética que agora os cientistas ali na Terra já se iniciam há muito tempo é feito isso então o filho biológico o filho de sangue mais uma vez ele não traz necessariamente a nossa genética então a herança de sangue a herança biológica é mais uma ilusão concluímos nossos filhos não são nossos filhos nós estamos pais dos nossos filhos eles são nossos irmãos e como é que eles veem a nossa casa assim e muitos deles parecem conosco em termos pessoais isso daí você explicou mas eles parecem conosco em termos comportamentais também porque os espíritos que acordam a nossa casa tem afinidades conosco afinidade não quer dizer carinho porque afinidade pode ser harmônica ou desarmônica pode ser um indivíduo afim mas ele não tem uma afinidade elevada ele tem uma afinidade complicada nós sabemos que o amor une mas o ódio algema e nós temos mais ainda então aparece dentro da minha casa um determinado espírito que veio por afinidade a mim mas ele é afim de mim em termos de sintonia porque ele é tão limitado quanto eu ele traz as mesmas características indevidas que eu e na hora que eu olho no espelho eu não gosto da imagem que eu vejo muito bem e nós perguntamos mais ainda por que que alguém engravida alguém engravida frequentemente porque está em solidão porque tem carência porque quer prender o companheiro ou a companheira existem aqueles que engravidam por consciência na primeira condição alguém engravida porque está carente porque está em solidão e quer companhia os filhos nós temos que libertá-los e depois se tornam pais possessivos pais que não libertam os filhos que comandam o tempo inteiro são obsessores encarnados aqueles que engravidam pensando em prender um companheiro ou uma companheira e depois não dá certo o projeto olha para o produto da gravidez e passa a ter aversão àquele indivíduo agora aqueles que engravidam por consciência eles sabem tudo o que eles estão fazendo existe escola de paz nós vamos lá e vamos na condição aleatória engravidamos e depois a gente vai ver o que vai fazer nós nos achamos capazes de tudo tipo não para na mão de psicólogo psiquiatra vem no centro acaba dando certo Deus sabe o que faz ele tem paciência se não dá certo dessa vez na próxima não tem problema vamos tentar mas o importante é a gente fazer o melhor da gente e filho dá trabalho não contar isso para nós dá muito quando é pequeno há exigência física e nós damos damos aí eles crescem nós continuamos dando dando e dizem hoje que a infância e a adolescência já ultrapassa os 30 anos o indivíduo está trabalhando está namorando nessas formas de namoro mais diferenciado cada um na sua casa às vezes na nossa casa e não tem retorno e muita gente reclama e gente com consciência que engravidou conscientemente aí a doutrina espírita vem e diz assim nós temos que trabalhar para o outro sem esperar retorno isso se chama servir mas é claro nós também temos que esclarecer de chegar uma hora e falar chega né não é assim porque os animais também tem família eles cuidam das crias mas aquilo não é amor aquilo é instinto já nós trabalhamos com um sentimento a mais e uma consciência a mais é assim que deveria ser e quando nós nos damos sem esperar retorno isso se chama caridade e nós devemos ser caridosos para aqueles seres limitados que se encontram também e fundamentalmente dentro da nossa casa e dentro da nossa casa nós temos os caídos na beira da estrada em que o samaritano vai recolher e nós temos que ser samaritanos dentro da nossa casa e da nossa família bem se nós não temos espíritos elevados para recolher no nosso ambiente se nós temos a ilusão da genética sanguínea da genética pessoal se nós temos a certeza de que o espírito que se reencarna na nossa casa não nos pertence não fomos nós que criamos eu pergunto que diferença faz ter um filho biológico ou chamado filho de sangue de um filho adotivo esse filho adotivo também veio pelas vias do planejamento espiritual este filho adotivo também veio parar em nossas mãos ou dentro da nossa casa pelas mesmas leis da afinidade harmônica ou desarmônica ele é simpático ou antipático dentro dos filhos biológicos numa mesma casa constantemente nós vemos a historiografia da humanidade e os noticiários policiais o quanto daqueles que se odeiam o quanto daqueles que enfrentam os pais em condições horríveis que nós não devemos fazer citações e muitas pessoas tem medo do filho adotivo porque ele pode trazer para minha casa alguma coisa muito estranha a mim e a nós como se não tivesse um condutor cuidando de nós pacienciosamente há pelo menos 150 mil anos quando nós acordamos numa terra que ele preparou para nós como escola divina há 4,5 milhões de anos bom o filho adotivo ele também pode vir pelas mesmas vias do filho biológico vias mentais não físicas é claro João quais são as vias alguém pode adotar um filho porque está carente para botar ele lá dentro de casa eu vou cuidar e esse filho vai cuidar de mim quando eu tiver velho ilusão não é assim que funciona nós trazemos um filho para libertar alguém pode adotar um filho com um parceiro que o relacionamento está periglitando e não dá certo o indivíduo o indivíduo vai embora e o outro que adotou acaba ficando com o filho como acontece com o filho biológico não faz diferença agora se ele adotar com consciência ele vai se voar em todas as condições necessidades que o outro possa fazer assim nós observamos que segundo os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz alargando a nossa capacidade de entendimento a nossa capacidade intelectiva impulsionando-nos a conduzir o relacionamento com os nossos filhos em condição de libertação em condição de doação sem exigências não cobranças das obrigações necessárias nós nos deparamos com os filhos adotivos e no livro Astronautas do Além que compõe o terceiro livro em que o Chico fez em parceria com o Lano Pires o primeiro deles foi Chico Xavier pede licença o segundo na Era do Espírito e Astronautas do Além não me gozaram mas livros riquíssimos onde surgiu uma determinada situação uma determinada conversa pré-reunião alguma pergunta uma mesa redonda informal e Emmanuel trazia uma mensagem depois o Chico mandava essa mensagem nessa condição para o nosso Herculano e o Herculano sob o pseudônimo de Irmão Saulo escrevia aquele respeito maravilhosos esses três livros aliás eu sou apaixonado por algumas dessas mensagens na Era do Espírito a última mensagem mensagem de Natal é linda demais é fantástica vou deixar vocês curiosos porque não é o momento bem foi perguntado se os se os filhos adotivos poderiam deviam saber da sua origem perguntado por Chico Emmanuel traz uma lição para nós chamada filhos adotivos que eu convido vocês a lerem que diz assim no primeiro momento que você tiver e que ele tiver consciência e capacidade de entendimento você deve falar imediatamente por quê? porque esse filho biológico esse filho adotivo que chegou até você por vias indiretas ele é um espírito afim em geral primeira coisa são espíritos devedores profundos que chegaram por via da adoção até você porque no passado eles menoscabaram desprezaram judiaram dos pais delapidaram as suas condições e eles só conseguem voltar através da via da adoção só assim que chega filho adotivo os pais são santinhos de adotar caridosamente um filho que no passado judio deles segunda condição muitos pais muitos de nós no passado também tanto quanto os outros menosprezaram a condição da procriação abandonando a gravidez através dos diversos crimes dos abortos tomaram atitudes indevidas nos prazeres da vida e abandonaram crianças pela vida numa época em que não existia os programas de televisão que nos apontam a paternidade com as comprovações judiciais que é muito recente então esses pais criminosos são espíritos que são olhados pela divindade com carinho e tem companheiros amigos dentro da espiritualidade e algum espírito muito elevado moralmente pede para reencarnar nessa casa impossibilidade de ter filhos via adoção para auxiliar esses pais adotivos a aguentarem a vida e cuidar deles então nós vemos que o planejamento da espiritualidade superior comandada pelo nosso amorável Jesus não é errado nunca e que não é um filho adotivo que é um criminoso que nós recebemos dentro de casa necessitado mas muitas vezes são os pais em desequilíbrio que são auxiliados por esses nossos companheiros a doutrina espírita ela vem até nós com o objetivo fundamental da consolação porque muitos de nós estamos preparados somente para a consolação alguns preparados para o esclarecimento e raros dispostos à educação mas o nosso companheiro adorado Jesus vai permanecer ao nosso lado oferecendo condições tais quais essa que nós temos de olhar para a doutrina espírita e ver uma condição corriqueira onde muitos companheiros enxergariam limites e até aversão ao filho adotivo a possibilidade que nós temos de receber aqueles que nos foram caros e que nós não soubemos cuidar do passado ou participar do acolhimento de alguém muito querido e que não pode voltar à nossa vida pela via biológica assim em paz em tranquilidade com as nossas atitudes nós rogamos a Jesus nosso mestre que nos envolva o pensamento através do esclarecimento dando-nos mais possibilidades de saber mas dando mais responsabilidades no fazer envolva-nos Jesus nas nossas responsabilidades inúmeras no nosso lar porque ali é que nós aulimos as nossas maiores alegrias mas também as nossas maiores tristezas sustenta-nos companheiro maior para que não queiramos ver nos nossos filhos nos nossos parentes naqueles que nós tenhamos dentro daquilo que nós chamamos família sanguínea ou biológica os melhores os repontos mas tenhamos pessoas boas esforçadas desenvolvidas e saibamos acolher dentro desse momento todo o mandato vindo da espiritualidade superior porque ninguém aporta ao nosso lado sem a necessidade e sem a vigilância da espiritualidade superior que Deus nos abençoe Mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus ser conosco para que através da mediunidade e que todos a Deus possamos fazer dela o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e tremor ser conosco Mestre hoje agora e sempre amém